PewDiePie Super Simulator visitando a sala de vocês mais uma vez, aquele momento aleatório que quem me segue no Twitter recebe um tweet bonito e aí me manda os nicks pra eu poder visitar a sala de vocês sem ser convidado. Então já vai clicando no joinha pra gente poder crescer e evoluir cada vez mais e vamos lá. Primeiramente aquele ritual que a gente tem de mostrar a vocês na minha sala, estamos com 1.25 milhão de seguidores, o que significa que desde a última vez eu consegui vários inscritos e a gente tá quase triplicando, acho que a gente já triplicou esse canal de verdade, então tá na hora desse canal de verdade alcançar esse canal fictício nosso, caras. E a gente tem aqui a minha roupa, sempre que eu ganho uma cara nova, uma camisa nova eu troco, então a gente tá com essa combinação meio bizarra aqui, nosso cocôzão continua, a gente teve o evento de Halloween, então temos várias abóboras e várias coisas, troquei o chão, troquei a parede, acredito, desde a última gameplay, vamos pegar essa parede da Sponsor Eagle aqui, 315 tá de boa, compramos alguns itens tipo a boneca inflável, finalmente a boneca inflável, temos algumas cabras aqui ó, tem uma cabra fazendo uma macumba e aqui nesse cantinho vocês podem ver 3 patos fazendo uma super macumba e olhando para um túmulo, tá tampado porque eu comprei um armário e aí só tinha esse espaço, então deixa ele aqui. Beleza caras, vamos visitar a sala de vocês assim que eu pegar os presentes que vocês me enviaram aqui, obrigado pra todo mundo que manda presentes velho, vamos ver o que a gente ganhou, bacana, unboxing, uma câmera de segurança, level 14 e um banquinho estiloso que eu não vi o level, mas aumentou um pouquinho, a gente já leva 26, eu tuitei o seguinte, qual o seu nick em PewDiePie Super Simulator? Preciso visitar umas salas aqui sem ser convidado, xd, tweet válido por 5 minutos, vai! Foxy22 foi um dos que respondeu a tempo, então vamos lá, ele é level 11 e vamos ver a sala do Foxy22. Foxy22. Uma sala simples em tamanho, mas também bem compacta aqui, é uma sala focada em música, a gente tem uma bateria, ele tá filmando um cocô em chroma key, podendo fazer várias filmagens e vários efeitos de cocô e vender isso na internet ou apenas disponibilizar online para se tornar memes, parabéns cara, você tem um grande futuro. Tem um bonezinho aqui estiloso, bem bacana. Pudim Gamer level 15, é isso, a sua sala é isso jovem, é isso, essa é a sala do jovem Pudim Gamer, ok, pelo menos a sala dele parece que tem isolamento acústico, o que é uma porra? Hakota Channel com um N só, level 12. Olha lá o cara no espaço, um quarto compacto, um quarto pequeno que ainda não cresceu de tamanho mas que tem vários itens organizados aqui e ele filma um dinossauro e vários dos seus animaizinhos, inclusive um sapo em cima da televisão, faz isso como entretenimento Pudim Gamer para poder angariar multidões de fãs enlouquecidos que adoram ver animais na internet, que é basicamente a internet inteira. Pietrocraft 098, level 5, vamos ver o quarto de Pietro. Mais um quarto humilde de quem está começando aí nas cadeias dos leveis, mas ele tá com o chão ainda um pouco arregaçado, só que ele já tem um cuidado de colocar um tapetinho aqui para seu gato dormir. A gente vê que uma pessoa é cuidadosa nos pequenos detalhes. Mas o Pietro também já tem aqui o símbolo máximo da epicidade e ele tem aqui também. Olha o que ele tem aqui cara, ele pegou uma abóbora e botou um capacete de cocô, parabéns Pietro, gostei, achei épico essa combinação, muito criativa cara, espetacular. Felipe Action, level 9. Olha só, o Felipe já pegou aqui o chão de Halloween, várias plantas aqui ou folhas de outono, afinal de contas Halloween se passa no outono norte-americano. Ele conseguiu improvisar aqui, junto com o tripé dele, uma altura com as caixas de papelão, bem criativa essa ideia. E aqui no canto ele cria animais cara, ele cria o alienígena, o dinossauro e o gato. Decorou muita coisa com quadros, o que ficou interessante, tem uma janela bem bacana aqui também e ele fez realmente um quarto legal. E aqui tem a parte musical, onde ele colocou aqui um banco e um negocinho de água para a pessoa sentar e dar aquele barulhinho agradável de um peido gigante. E aí a pessoa fica constrangida, traumatizada e nunca mais come carne. Deadpool X11, level 14. Olha só, o quarto de Deadpool é um quarto organizado com poucas coisas, um estilo mais minimalista, ele tem uma câmera de segurança para poder proteger aqui, ele tem um item da epicidade que todo mundo precisa ter. Ele é bem estiloso, o avatar dele é uma roupa vermelha com cabelinho maneiro. Alguns quadros, ele tem isso aqui que eu não faço ideia do que seja, realmente não sei. O que que é isso? Comenta aí o que que é esse negócio aí. E a gente tem aqui plantas para ele ter um contato com a natureza. Bacana caras. Será que dessa vez eu vou ser level mais alto do que todo mundo pela primeira vez nesse vídeo? Vamos ver. Não, não vou. O José Zezinho é level 31. Vamos ver o quarto dele. Foi só eu falar, foi só eu falar que apareceu um level mais alto que eu. Que sacanagem. Veja, olha só, o quarto dele também está grandão e é um quarto também com um estilo mais minimalista, sem tanta bagunça igual o meu, mas com coisas e conceitos aqui ó. Ele tem vários bonequinhos, olha que maneiro, vários bonequinhos pequenos aqui no canto, um unicórnio rosa e o que parece ser o PewDiePie junto com esse coelho maldito satânico e satanista. Ele tem aqui vários prêmios também, o cérebro, a parada do PewDiePie, o que parece ser uma nave espacial e uma estrelinha. Tem um Xbox, eu ia falar um Playstation, mas é um Xbox aqui, bacana. E aí ele tem uma TV rodando um Undertale ali, marotíssimo. E aqui ele guarda as paradas, ó, agora está rodando um Mario Maker. Ele tem a Maya e o Edgar jogando videogame e o Flip, acho que é Flip, né? É esse bichinho aqui que eu sempre esqueço o nome dele, está filmando tudo. É uma câmera que filma e voa também. Olha só ele fica rodando, não, não fica não, eu que viajei. E aqui ele tem vários animais fazendo jogatina e um narrador, pelo que a gente está vendo aqui. Eu acho muito legal os conceitos dos quartos, não só pelo quarto, mas pelas histórias que eles contam nas pequenas coisas. Por exemplo, essa cena aqui, ó, o que ela está contando? Essa outra cena aqui, ó, o que ela está contando também? Isso é muito legal. E aí o gato está aqui de boa, descansando, e olha que maneiro, ele colocou um aquário logo em cima da cama, colocou uma câmera para poder vigiar, bem bacana, cara, bem bacana mesmo. E aqui, obviamente, o item dos épicos. Boa, cara. Lucky 15, level 8. Lucky 15 parece ser uma moça, tem um avatar feminino, então é um cara com um avatar feminino, que também é muito comum em praticamente todos os jogos. Um quarto também humilde, mas bonito e bem cuidado. Ele cuidou melhor do seu, talvez, a parede. O chão, ele também cuidou bem, e cuidou bem do pano de fundo aqui. Ele filma, basicamente, a parede, o que eu não entendi, aparentemente deve ter pessoas que gostam de paredes sendo filmadas no YouTube, e a gente vai ver se o canal dele vai crescer baseado em filmar paredes. Aliás, essa é uma boa ideia, acho que vai fazer uns vídeos filmando parede aqui, a galera vai curtir pra caramba e a gente vai crescer em um milhão de inscritos no canal de verdade, né? Tem potencial. Bob Ultra Gamer, level 35, e talvez até agora o level mais alto deste vídeo. Eu ia falar dessa gameplay, aí eu falei vídeo, e aí eu misturei tudo. E aí chegou, cara. Olha só, o quarto dele tem laser, ele é bem grande também. E ao invés de ser minimalista, igual o outro cara level alto que a gente viu, é um quarto mais cheio de conceitos e várias coisas interessantes. Por exemplo, um dragão gigante. Olha só, o cara tem um dragão do Mino, velho. Que loucura. Ele botou uma bandeira em cima da caveira. Legal palhaço aqui. Olha ele todo de estilo, óculos escuro. Vários troféus aqui. O troféu do PewDiePie. Bacana, cara. Olha só a câmera que ele usa pra filmar os vídeos dele. Essa câmera vai custar 100 mil dólares. Ele tem drones. Que bacana. Até drone o cara tem. Vários dinheiros. Um totó. Totó é muito louco, cara. Totó é muito maneiro. Até começar a pancadaria pra ver que foi gol ou que não foi gol, se valeu ou se não valeu. Aqui ele tem uma parada para prever o futuro. Legal. E aqui de novo a questão das histórias, né? Aqui embaixo ele tem um aquário que ele botou no chão. O que ele estava pensando quando ele fez isso aqui, ó. Será que é pra prever o futuro do próprio canal? O que ele estava pensando quando ele fez esse canto? Olha aqui, uma temática Halloween discreta aqui no cantinho. Bacana. Uma abóbora. E aí umas paradas de Halloween. E um piano bizarro, gigante, que faz aqueles barulhos medões. E aqui aquela gosma com o cérebro tocando teclado. Por fim, Nuninho. Level 6. Vamos ver o quarto de Nuninho. O que ele tem? Ele ainda está naquela fase onde o chão é estragado, mas a parede dele ele já consertou. Aqui no canto ele fez um altar e ele fez o item dos épicos. Aqui o gato dormindo enquanto joga videogame. Ele tem um item de Halloween aqui, uma bola de basquete. Bacana, cara. Ele improvisou aqui com o chroma aqui. Lamentável. O avatar dele também está bem legal. Ele gastou aí uma parte no próprio avatar. Com cabelinho, com uma camisa bem estilosa. E ele filma ele aqui falando as coisas da vida na internet. Caras, encerramos esse vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado por participarem. Quem me segue no Twitter aí, quem viu o tweet há tempo. É sempre show de bola ter vocês participando. Quem não segue, é hora de seguir porque a gente faz alguns vídeos lá interagindo pelo Twitter. Beleza? Então segue, tem link para todas as redes sociais na descrição. Eles estão aparecendo aqui. Está aparecendo um monte de vídeo aí agora. E antes da gente ir, eu quero saber de vocês. Qual o quarto que ficou mais legal e qual o conceito que vocês acharam mais maneiro? Qual história a ser contada ali em algum quarto? Ou então bolem as suas histórias aí. Por que não? A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!